Coloca uma fitazinha aqui pra poder segurar e deixa só uma gritinha à toa, tá bom? Pra poder dar um arzinho e coloca meio água, meio ar. Mas eu coloquei um pouco a mais, por quê? Porque o meu peixe tá acostumado, então eu viro ele várias vezes aqui dentro pra ele se acostumar. E não pegue com a mão. Por que que eu falo, viro? Você pega, quando tiver quase acabando a água do aquário, você coloca, vira aqui em cima e ele vai cair junto com essa água, então por isso que tem um pouquinho de água a mais, tá bom? E olha só o legal dessa bomba. É uma bomba portátil, a pilha, daquelas pilhas grandes, e aí você coloca pra funcionar. Então seu peixe vai tá ali dentro com muito oxigênio e não precisa de um espaço muito grande. Quanto maior o espaço, mais assustado seu peixe fica. Então você coloca ele dentro de um isopor, tá? Isso tudo aqui, você faz a adaptação dentro de um isopor, tá bom? O isopor vai manter a temperatura ambiente, em média de 26 a 30 graus aí, tá bom? E aí você pode viajar tranquilo. Amanhã a gente vai pro programa do ratinho, então eu tô fazendo esse transporte pra poder ficar tranquilo com o meu peixe bem vivo, né? E isso é porque a gente é obrigado a dar uma saúde de qualidade para os nossos pets, tá bom? Eu tenho vários pets, então eu escolhi isso de vidro por quê? O vidro, ele entende, né? É igual o aquário de vidro. Então dentro de um isopor branco, ele vai ficar tranquilo. Porque quando ele encostar no vidro, ele vê que não é branco o vidro. Branco é o que tá em volta, como se fosse o aquário aqui ao lado desse piso, tá entendendo? Ele entende assim, tá? Eu sou treinador de vários peixes, de várias espécies diferentes e posso te dar a certeza que o seu peixe fica menos estressado, tá bom? Então segue a dica aí. Isso daqui você compra por cento e pouco, duzentos e pouco na internet, entrega rapidinho e dá muito oxigênio. E a bateria dura bastante, a pilha, né? Aquelas pilhas maiores e dura bastante. É muito fácil de ser utilizado, tá bom? E minha dica é você não colocar pendurado aqui, porque o tremor desse motor passa para o vidro e seu peixe fica assustado. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!